Gente, o paraíso da mulherada Um Savers aqui E Nova York Então vamos ver se tem coisa boa Vamos ver o que a gente vai achar aqui Com esse de Natal eu não vou ver não, Cris Gente, acabei de achar uma lata linda Das antigas Mostra aí, Cris R$99, mas essa é mais forte Elas são boas demais E olha aqui, da Coca-Cola E é linda R$0,99 Ali tem uma outra, mas Vou levar não, porque senão vou ficar cheia de Mas é bom também para pôr Enfente de presente Da árvore de Natal Já tenho, né Gente, está linda, olha Deixa eu ver esse aqui Nossa, esse aqui é R$2,99 Não quero não Quero não R$0,99 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 Paraíso De coisa boa Essa parte aqui é só de enfeites de Natal Não, isso aqui não Esse aqui é jarros de flor Esse aqui eu já nem vou entrando Já está lá nas latas ainda Vamos ver aqui Aqui tem cestas Coisinha de cachorro Aqui, ó Aqui, ó Essa parte aqui é que eu gosto, gente Que a gente encontra cada preciosidade Cada forma que a gente não encontra mais De todos os tamanhos Olha Vamos ver tudo aqui Muito, muita coisa Vamos ver se a gente acha alguma coisa bem Bem diferente das outras E coisas também que valem a pena, né Que não adianta A gente Olha que linda essa daqui Olha, Cris Uma frigideira de vidro Será que isso funciona? Não, acho que deve ser muito bom, não Também não A cor é linda Mas vidro Essa daqui já vale a pena, olha Olha essa Olha, mas olha o preço R$6,99 R$7,00 Não Olha aqui a panelona De ágata Mas essa aqui está queimada Está queimada Essa já não vale R$4,99 Para mim não vale Eu comprei uma linda Linda Acho que foi R$10,00 O pessoal falou que no Brasil Gera mais de R$250,00 R$2,99 Como que eles colocam com as panelas queimadas Para vender, gente? Minha filha Põe de trazer para vender Olha Você quer fazer dinheiro O que? Olha Jogo de chá Mas olha o preço É, gente Mas nós estamos falando de Louça Louça não, né? Louça Louça Isso é porcelona De onde? De onde? Do Japão Do Japão Nossa, a leite é bonita Esse fruteiro Grandona Vamos ver Gente, essa daqui de ferro A gente só tem que curtir ela Passar o óleo e colocar no fogo R$3,99 Vou levar Porque a minha lá pesadona Eu deixo de usar Para ser muito grande Ai, que esse aqui também é a Agatha Cris Não, mas está enferrujado R$1,49 Eu quero esse aqui R$1,49 R$2,49 Gente, é enorme O de lá, Cris É o dobro disso aqui É o dobro Sério Olha o tanto, gente Vamos aqui Tem casinhas assim de Natal Muito Ó, esse aqui é bonito, Cris Olha essa porcelana R$13,00 Mas é só os pratinhos Não tem a louça mesmo Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha que tem os pratos Olha que lindo Só os pratos Cadê o galo? Eu não estou te pedindo o galo, não Mas tem uma galinha Eu te cantei Mas não funcionou Você acha que vou ficar insistindo? Eu não Quem quer dar, né, gente? Eu vou meia aquele galo Sou Sou E o que que tem sedar ali também? Olha, esse aqui está bonito Tá bom Isso não tem cara de ser made for down? Claro que não Made for China Não Vamos ver mais Gente, não tem Assim Tem coisa boa? Ainda não deu pra ver Olha, isso aqui é pra fazer churros É ótimo Biscoito Quanto? R$4 Eu tenho em casa É diferente Você acredita que eu tenho uma patroa Que ela manda eu Lavar o face Isso aqui? Pra ela? Não tem muita coisa assim Eu estou achando tudo muito velho E muito caro Eu estou achando os preços Olha esse negócio aqui Que sujeira Mas eu não tenho praia De fazer uma comida com o filho meu Num negócio desse É É isso que eu falei Tem muita coisa Se a gente Dá sorte Isso aqui sim Até pode pagar, né? O negócio parece que está até novinho Tipo É, pra fazer um ruim Ok Mas R$3,99 Não está ruim Olha isso aí Isso aqui está nova, Cris? É? Não, mas também não queria não Você está parecendo a polaca Não Eu estou chata Só aí Não Não tem muita coisa Claro, gente Que não vale Deixa eu ver aqui É Os preços Podiam ser um pouco melhor Não sei como é que eles iam sobreviver É você ganhar na loteria Ah, sim Ganhar na loteria Se você achar alguma coisa que Vale muito a pena Né? Não Isso aqui está nice Qual o telefone? R$3,49 Está nice, Cris Não está ruim esse Está não? Não Eu tenho Eu tenho Eu tenho Também tenho Eu tenho três Tenho três também Esse que está bom, tá? Olha, esse daqui eu já acho Negócio que é de preço Eu já acho interessante, ó Isso aqui é pra fazer um chazinho Aqui, esse aqui eu já gosto É de preço, está vendo? Tem É, tem muita coisa assim que Esse aqui você não sabe O que é que esse vasinho Está me lembrando Esse aqui é o pão Também está legal Os preços aqui, Cris Que eu não estou É caneta, Gisele Aqui é caro Aqui não é tão barato Gente, é muito caro, tá? Eu entrei, não sei Se você comprou uma caneta Dessa por produção lá Foi uns 50 centavos Aqui está R$2,49 Uma tacinha R$2,49 Você vai Por esse, você vai Aí eu divido pra você e falo Você acha que eu vou pagar R$2,49 Quanto que foi esse aí? R$1,49 Aqui também É, o que eu penso é assim Eu vou pagar Quanto que era aquela taxa? R$2,00 e quanto? R$2,49 Eu vou pagar R$2,49 Não sei se eu não vou lá no macho Ou em algum lugar Comprar uma caixa com R$10,00 R$2,00 e com R$20,00 e R$16,00 Eu sei, Cris Mas a gente gosta de ver Porque às vezes Não, I know Eu tô falando Mas eu tô falando Que eu acho Que é um Ai, gente Olha aquela ursinha ali O preço não é tão assim Não tá em algumas coisas Aquela lá Cobala, olha lá Yeah, that's cute Em algumas coisas O preço não tá aqui Não bate Não bate É por isso que eu gosto De vir e ver E ver Você vê aquilo que convém É A gente sabe o que convém Se a gente achar Alguma coisa assim Que super vale a pena Beleza Eu tenho desses aqui Mas eu não tenho todos Então, olha só Os preços Olha É umas coisas assim Que não tem lógica Olha, eu te mandei assim No banheiro pra Você entendeu? Tem coisas que é bom assim Nós não estamos falando, né? Uhum Tem muita coisa Mas eu acho que o preço Tá um pouquinho Por ser doações Ou até mesmo Aqui, Gil Tá linda Coisas que vai no lixo Esse é R$2,99 Esse é R$2,99 Aqui, mais R$1,49 Aí não compensa Então, é isso Que eu falo Entendeu? Essa caixa aqui Tá bonita, Cris Olha aquela ali Que joia Ah, não Esse aqui deve ser Pra faqueira, não? Uhum Então, mas muitas vezes A gente Ah, não tem jeito De tirar Não Pra fazer E ela tá Barata Três Se tivesse o jeito De arrancar Você que deu um jeitinho Naquela lá, Cris Qual que eu dei jeitinho? Não, você fez Aquelas coisas lá Do seu banheiro Olha que linda, gente É só tirar isso aqui Só Olha aqui, Cris Isso aqui rebenta Ih, mas ele é apropriado Pra guardar coisas Ok, mas eu tô falando Não, é Dá pra fazer assim Pra quem quer Aqui Só pra ver Dá pra gente fazer Uma Você precisa de um negócio desse? Tipo, joias Uma maleta de joias É, pra chamar o ladrão Pra sua casa Falar assim Nossa, tem uma Coisa de joia ali Aí já balança R$2,99 Concordo Entendeu? Mas você acha Que tá funcionando? Ué, não sei, né? Deve tá Porque tem que testar Não, gente Hum O secador de cabelo Também é baratinho Não Essas coisinhas ali também Às vezes tem algumas coisas boas Essas sacolinhas Aqui Que bonitinhas Que bonitinhas Que bonitinhas Deixa eu ver Alguma coisa aqui Porque às vezes Tem muita raridade Gente É Aqui é aquele negócio Que eu comprei No supermercado Que eu amo Arichox Vamos ver Gente Vamos ver Se tem alguma coisa Aqui Ah, essa Os anjinhos Eu gosto Pra ver Esses anjinhos Assim, ó Isso aqui Tá quanto? R$1,99 O boletinho Não Tem nada Assim Não dá pra gente Não Neste humor Eu gosto Dessas plaquinhas Também Gente É muito caro Olha Uma caneca Eu mostrei pra vocês No outro vídeo Super barata Mas essas daqui Tudo Muito Caro Aí eu vou falar Assim Você tá gravando Já Ok Eu vou falar Assim A gente Que trabalha A gente ganha Muito E dependendo A gente ganha Muito melhor Muita coisa Que eles colocam Aqui nesses preços Que tô achando Um pouco salgado Às vezes A gente nem usa E acho que eu vim Comprar um negócio Sujo Desse jeito Pra eu me usar Na minha casa Isso Cris Não É o que a gente Tá falando Mas Tem coisas Que é interessante Tem umas coisas Que são São interessantes E você sabe Que encontra muita coisa Boa aqui Até cara Eu achei A minha máquina De macarrão De macarrão Panelas 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 Sem tampa Panela elétrica Isso aqui É Panela de pressão elétrica Não tem É Como eu tô falando Não tem tampa Olha o negócio Quase caiu Quase caiu Como é que você Traz um trem Desse aqui Eu acho que pelo menos Tinha que lavar E ia trazer um negócio Linho Não Cris E muita coisa Dessa também É do lixo Aqui outra Aqui Por aqui Gente do céu Aqui não tá compensando Olha esse mix Pequenininho Não É de suco Ali tem uma cafeteira Olha o forninho Eu tenho essa Essa tá boa Esse forninho aqui Tá bom Cris Essa aqui tá boa De fazer fundir Você faz Eu tenho Na minha casa Já essa Mas então vocês fazem Eu faço Eu não Eu faço Aqui pra esterilizar Mas aquela dali Tá boa De verdade Tá limpinha Tá novinha Olha esse forninho aqui Não tá muito sujo Olha ali Tá novinho Tá bom esse forninho Olha aqui Novinho Novinho Seis do rolo Só limpar Olha aqui Seis do rolo Esse tá compensando Esse compensa Olha lá Black and deck Black and deck Ele faz toast Modelo mais antigozinho Você sabe que são melhores que os outros Aham Ele faz toast Aí compensa Você tá vendo Aí você acha uma coisa que sim Uma coisa que sim Compensa Aquela cafeteira vermelha Aquela cafeteira vermelha ali também Tá sete dólares Só lavar Limpou Tá Aqui um outro forninho Olha ali Cristiane Também Esse daqui é o que eu tenho lá em casa Sete dólares Mais ou menos igual esse Que é o que a Juli usa E também tá Novo Gente Esse aqui tá novo Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui Olha o tamanho desse aqui O nove dólares Nove dólares E ele também tá novo E ele também tá novo Ele é mais usado Mas ele tá novo Se você tiver funcionando Esse aqui no estilo Funciona como o air fry Olha o tamanho E olha por fora gente Esse aqui também Esse aqui de frango Cris E eu não compraria uma coisa Desse tamanho também Nem eu não compraria Um dia desse De jeito nenhum Eu já fiz um Eu vi isso aqui Lá na sua geladeira E falei que ia comprar um pra mim Pra pôr na minha geladeira Tem Você só tem que comprar o filtro Aham A gente compra o filtro aonde No No Amazon Pra colocar água Gente Olha Você põe dentro da geladeira Eu filtro a água A gente não tem que ficar comprando Eu tava comprando Entre eu e o Felipe Por semana Nas duas casas Que a gente morava Nas duas casas Que as crianças Era muita água Desperdiçada E aquele grandão Olha o peso Eu tinha um daqui ali O que que é essa daqui Me fala Você vai desidratar Não Não sei Me fala ali Você que Deixa eu ver E é novinho esse Eu acho Esse aí É novinho Shani Vamos ler Isso aqui O que que é isso Aqui é a temperatura Tá vendo É mas é o que Eu acho que é tipo um airfryer É pra roast Olha lá Olha lá É pra assar Ou Novinho esse daí É um negócio que também Eu também É Olha o tamanho Comprarinho Isso aqui eu tenho Também Essas frigideiras Aí assim Então essas coisas Assim eu não tenho Praticamente nada Falar nisso Tem que passar Pra comprar A sacola De assar Isso aqui Isso aí É aqueles Easy bake De criança Que a gente Compra comidinha E faz As minhas meninas Tinha isso Aí você enfia aqui O bolinho aqui Aí depois você tira Ele cozinha Faz os bolinhos Pequitinhos Assim As meninas Tinha isso Meu Deus Coisa de menina Coisa de menina Ralar um set De christmas Que eu não usaria Na minha casa Acho um despedido De dinheiro Comprar um negócio desse Um branquinho básico E você usa Em todas as ocasiões Básico Nossa As quatro Chiclinhas Você tem que comprar As quatro Olha lá Essa daqui também Olha Essa aqui Tá novinha São as quatro Quatro E quantos Quanto Quatro e cinquenta É de marca boa Essas nove E essas aqui Olha aqui Essas do galinho Que você falou Olha lá Não tem muita coisa De verdade O de lá Gente é enorme Enorme E olha tanto Aqui é roupa Almofadas Já coisas de natal Quem quiser já comprar Pro próximo ano A gente já encontra Também muita coisa Olha Móveis Não compensa Gente Mas eu trouxe vocês Pra gente ver Se tem alguma diferença Lá daquele nosso brechó Eu acho que tem muita Porque isso aqui Porque isso aqui nos savers É mais É mais Doação 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 Do lixo Mas tem aqueles brechó Que é o que eu queria achar Mas eu não sei Qual que é? Eu não sei onde que tem Nesse exato momento Eles são de coisas melhores Que são aqueles Aqueles com segment store Isso Que a gente coloca lá Pra vender Se conseguir vender Você tem aquela porcentagem E se você não for buscar A pessoa que colocou lá Quando não for buscar Você perde Você coloca por três meses Entendi Gente, então é isso Vocês viram o tamanho Gente, então isso foi aqui Um brechó O savers Aqui Aqui Pertinho De Nova York Pra vocês Você acha que tem diferença? Eu acho que o nosso Lá De rodalha É melhor Me deixa saber Aqui nos comentários E você que tá chegando agora Meu nome é Gisele Moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas Bem práticas E econômicas Mas também mostra Um pouquinho da nossa vida Em vários vlogs Então eu te convido Se inscreva Ativa o sininho Das notificações Pra você sempre ser notificado E vim conferir Juntinho comigo Se inscreve Vai É de grátis Você não paga nada Cris Você que trouxe a gente Brigadão, hein? Quando você for lá Em rodalha Eu vou te levar No nosso Pra você ver a diferença Olha, os brinquedinhos Tá bom Combinou? Combinado A gente vai lá Jovem rodalha Jovem rodalha E aí Obrigado.